BG! É, quem vai pintar por aqui é a Kelly Borges, nossa fiscalização das estruturas nas praias da capital, hoje em Jurerê, de olho em tudo. Ih, que moleza, hein, Kelly Borges? Tá tomando um solzinho por aí? Poxa, Paulinho, tu tava na vida boa, mas não é fiscalizar que nada, só porque terminou as suas férias, você quer me tirar da folga que eu tô aqui? Achei uma espreguiçadeira, pertinho de um monte de gente que tá fazendo a mesma coisa que eu, viu? Correndo do sol ou aproveitando ele pra justamente ficar com aquela cor moreninha, bonita, é a cor do verão. Oi, boa tarde, já cheguei, já te vi, você tá toda protegida. Como é que tá o sol hoje? Tá valendo, né? Tá valendo. Ontem não tava muito bom, tinha chovido? Ontem não, não deu praia ontem. E aí, você acordou, foi cedo hoje? Hoje sim. Que horas que tu veio? Não, faz pouco tempo que chegamos. E qual que é? Oi, tá até com... Olha aqui, Polito, batendo o queixo, a água tava boa? Tudo bem. Obrigada, gente, boa praia. Polito, pois é, a gente chegou aqui na praia de Jurerê, Nós já percorremos boa parte da faixa de areia, inclusive. A areia é essa aqui, ó. Ela já praticamente foi tomada pelo mar. Cada vez mais difícil o turista achar um lugarzinho pra ele colocar essa cadeira, esse guarda-sol, pra ele curtir essa temporada de verão. Esse, inclusive, é um problema que as pessoas têm comentado bastante aqui, né? Da necessidade de alargar. A gente trouxe essa notícia no Balanço Geral, algum tempo atrás, falando dessa possibilidade. E aí, depois, o Tribunal de Contas acabou solicitando que isso fosse prorrogado, porque tinha a empresa que seria responsável por fazer essa obra por aqui, mas estava com sobrepreço. Então, a Prefeitura de Florianópolis acabou tendo que suspender essa obra. E, ao que tudo indica, ela vai acontecer durante esse ano de 2023. Por enquanto, os banhistas estão assim, né? Tentando achar um pedacinho dessa areia pra poder ficar curtindo o solzinho que está hoje bem forte, está gostoso, né? Passou o protetor, colega? Muito, muito protetor, desde cedo. E o pezinho, não esqueceu, não? Não, o pezinho não. O pezinho é o primeiro que queima. E a orelha também, né? Oi, princesa! Tudo bem? Quer dar um oi pra mim? Não, ela não quer. Ela é tímida, mas está curtindo a praia. Obrigada, um beijo, viu? Ô, Polito, eu queria contar pra vocês o seguinte também. É claro que quem frequenta aqui, quem já é daqui, sabe que o mar da Praia de Jurere é completamente diferente das outras praias, né? Nós já mostramos algumas, inclusive, de mar muito revolto. E aqui não, aqui é tranquilo. A meninada adora. Todo mundo se diverte com as suas proteções, né? Tem gente com boia, tem gente que vai no colo do pai mesmo. Mas é um lugar mais gostoso, que dá pra aproveitar mais essa água, ficar mais tempo dentro dela. Até porque a temperatura, eu já molhei o meu pé, está uma delícia, particularmente falando hoje. Mas existem outras dificuldades aqui, como, por exemplo, a gente não vê, né? Aquelas bandeiras vermelhas indicando que tem perigo no mar. Não esse tipo de perigo para causar um afogamento. Mas há outros, que são as embarcações, esportistas, por exemplo, que fazem ali, como a gente vê agora, né? O stand-up puddle. Então, a gente conversou com um bombeiro militar para falar a respeito desse preventivo que aqui também existe. E que deve ser feito aí para evitar riscos de outros tipos de acidente. Vamos ouvir. Também tem risco, mas o risco de afogamento aqui, ele é muito menor. Do que, por exemplo, nas praias do Sudair, né? Na Praia do Campeste, que foi uma última que a gente tratou sobre. Aqui na Praia de Jurere é Internacional, a gente pode perceber a ausência de um dos nossos maiores perigos na praia, né? Que são as correntes de retorno. Então, aqui, a gente vê que a onda vai quebrar e aquela espuminha vai vir com tranquilidade até na beira da praia. Certo? E aí, aqui, o destaque que a gente dá para a atenção, né? Que tem que ser dado aí para os usuários desse ambiente, ele se volta para outras situações. E aí, eu vou citar aqui como exemplo o uso de stand-up, o uso de caiaque, a preocupação com aquela bola que é levada pelo vento. Pois é, Polito, como em todos os locais públicos, né? Precisa ser bem compartilhado para que todo mundo aproveite da forma como prefere, mas respeitando o espaço um do outro para não acontecer, por exemplo, aqui no mar, acidentes, como a gente acabou de dizer. Daqui a pouquinho a gente volta, tem muita informação ainda para passar, mostrar ao vivo essas imagens belíssimas feitas pelo Vitor Miranda. dessa que é uma das praias mais procuradas na temporada de verão, justamente pela tranquilidade e o sossego que o mar oferece. Daqui a pouco a gente volta, Polito. Obrigado, Kelly. Refresquem-se por aí. A Kelly Boas é a nossa fiscal da alegria. Ela só vai em busca de gente que está feliz. É difícil achar alguém triste, né? Nessa praia sensacional. Já, já. A Kelly Boas é a nossa fiscal da alegria.